Na temporada 2006-2007, o Barcelona enfrentou o Real Zaragoza em uma partida épica. Ronaldinho Gaúcho entrou motivado nessa partida, diante do Real Zaragoza, pois o Barcelona precisava ganhar para alcançar a liderança do campeonato espanhol. Logo nos primeiros minutos do jogo, Ronaldinho esbanjou talento. Que bem, lhe pegou o balão para o Ronaldinho, vai encarar o Ronaldinho sobre o Alessandro, se vai maravilhosamente, vem Diogo, saca, pega. Joga lá Ronaldinho, que está com a atacada, põe para o Silvinho, peligro. O que roubou, uma boa pelota, e dico contra o Alberto Elades, saca para o Ronaldinho, pode tirar a diagonal, lhe sai o passe de Zapatero, o campeão de fogo para o Messi. Que balão lhe acaba de poner, Messi que vence, vai dar o que o Messi, venceu o alarme, vai disparar. Mesmo assim, o Barcelona saiu perdendo com o gol do zagueiro Gabriel Milito, aos 16 minutos do primeiro tempo. Mas Ronaldinho não parou de mostrar seu grande futebol. Até aqui, o Barcelona empatou com o merecido gol de Ronaldinho Gaúcho, de cabeça, aos 29 minutos do primeiro tempo. Motivado com o gol, o meio atacante passou a jogar com mais leveza ainda. E aí, como Silvinho, corto para o Roaldinho. Veja, deixa para o Silvinho de primeira, é o centro de esta. Quando ataca o Ronaldinho, se vai de Alexandre, tenta o mesmo com Tiogo, le aparta o passe o Sergio, que balão acaba de estar. Aparece a ponto de arremate, Thiago Gota, despejou o Sergio, balão que controla a Roaldinho. Que bonito o Ronaldinho, que bonito o Ronaldinho, nada mais! O Ronaldinho, trago o jogo, uma boa repetida. E para coroar a boa partida, nada melhor do que uma falta à próxima área adversária. Ronaldinho ajeitou a bola com carinho e, aos 40 minutos do segundo tempo, virou o jogo. E já nos acréscimos, também de falta, o craque Ronaldinho acerta uma bola na trave e, no rebote, e Saviola faz um golaço para acabar com o jogo de cabeça.